Vai viado, bora que não é de abaixo É que ela é sagaz, seu corpinho atrai Quem pode, pode levar ela pra casa Uns banca demais, banca demais, uns banca demais Banca demais e no final outros caracasta Se ligou então, vixe, vixe, o boyzão banca-drink então Vixe, vixe, o boyzão banca-drink Vixe, vixe, o boyzão banca-drink Depois chega o mandrocão e leva ela de bandit Vixe, 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 o boyzão banca-drink então Vixe, vixe, o boyzão banca-drink Vixe, vixe, o boyzão banca-drink Depois chega o mandrocão e leva ela de bandit